Ouvindo o nosso amor, a história de nós dois anteleços Perdi e o fogo apagou, eu vi a cinza que o vento carregou Não sei mais agente o coração, se seu corpo ainda quente em mim é bom Mas eu vejo seu olhar em outra direção, vendo o forte que a vida é tão bom Pelo bom ninho de amor, hoje eu sou um cigano que esparce da dor Um oceano que lhe abrega dor, hoje eu sou um fulano que atrai de mamão Condenado a ser um sonhador, hoje eu sou de ninguém Tava triste o nosso amor, a estrada de nós dois chegou Quem sabe um dia vou gostar de outro alguém Não sei mais agente o coração, se seu corpo ainda quente em mim é bom Mas eu vejo seu olhar em outra direção, vendo o forte que a vida é tão bom Tem um bom ninho de amor, hoje eu sou um cigano que esparce da dor Um oceano sem navegador, hoje eu sou um fulano que atrai de mamão Onde eu sou um cigano que atrai de mamão Onde eu sou um cigano que esparce da dor Hoje eu sou um cigano que esparce da dor Hoje eu sou um cigano que esparce da dor Hoje eu sou Condenado a ter um sonho e a dor Hoje eu sou De ninguém Hoje eu sou